Olha o riruzinho saindo do forno, hein? Totoso Ó Ó Aí, ó Esse blusão aqui é tchek, ó Ele é fiel Ó, pega Ó, com os braços pra trás, viado É o samurai, mano Aqui, ó, um tênis verde pra ficar bem paia Não acho que esse laranja vai combinar, hein? Ó, caralho, meu irmão Aí, ó, faltou só o bonezinho Ou o chapeuzinho de vilão, viado Quer ver? Ah, que isso Galera, é o seguinte Dia 16 O nosso site sai pra você ver lá As notificações O nosso site sai pra você ver lá O nosso site sai pra você ver lá O nosso site sai pra você ver lá O nosso site sai pra você ver lá